A CIDADE NO BRASIL GOL, GOL, GOL! Desejo tudo pela ordem É o mesmo esquema Corta pra mim, corta pra mim agora aqui, Zezé Feliz ano novo Corta, corta, corta pra mim Tecla saca, agora vê o Zezé Não dá nada 2014 pra ninguém Pode mandar tudo pro Bragadela É isso aí, Bragadela Feliz ano novo, Claudinho Feliz ano novo, 2014 pra todo mundo Mas, bom, 2014 é Mas 2014 que é bom ou ruim, mais ou menos? Vai ser bom, né? É ótimo Feliz ano novo Ano novo Vai ser muito melhor do que 2013 Se Deus quiser Zezé, feliz ano novo, viu? Fica com Deus, viu? Fica com Deus Fica com Deus Fica com Deus